Graças a Deus, estamos aí na véspera da Páscoa. Já pensou o que significa Páscoa? É um evento bíblico. É um período onde o povo de Israel estava debaixo do cativeiro. O povo egípcio exercia escravidão sobre o povo judeu. A nação inteira, sem exceções, está debaixo de escravidão, em agonia, sofrimento contínuo. O filho que gera não é do pai, é de faraó. É um caos total, coisas semelhantes a algumas situações que vivemos nos dias de hoje. Esse povo de Israel começou a aclamar a Deus, falou com Deus e suplicou para que Deus enviasse o socorro. Porque todo mundo olhando ao redor, não existia homem algum que pudesse de fato trazer um milagre sobre a nação. E está aí Deus perto, como nós sempre sabemos. Deus ouviu o clamor daquela nação, com prodígios, milagres, manifestações exclusivas do poder de Deus. Mão de Deus atuando entre os homens. O milagre aconteceu, coisa que todos nós já conhecemos desde a Escolinha, onde o Mar Vermelho se abriu e o povo de Deus foi totalmente salvo, saindo com muitas riquezas do Egito. Isso é Páscoa. Deus ordenou na sua palavra que se celebrasse a Páscoa. Que de memória pelas gerações, sempre lembrássemos o que é a Páscoa. Por quê? Porque este evento Deus não pretende parar em milhares de anos atrás. Ele tem uma continuidade na humanidade. Por mais que nós não o notemos, a Páscoa é um evento que Deus pretende continuar na nossa vida. Então, aonde aplicamos a Páscoa hoje? Páscoa não é apenas uma festa onde algumas pessoas se encontram para beber, ou compartilhar algumas experiências, ou juntar a família que anda dispersa a tempo. Páscoa é muito mais do que isso. Páscoa é uma obediência bíblica. É onde Deus deu a ordem para que nós ativássemos, lembrássemos a humanidade. Que o Deus que socorreu milhares de anos atrás, Ele é o mesmo naquela época, ontem vai ser hoje e eternamente. Hoje, nós também precisamos de uma Páscoa. Olha aí na nação. Olha no globo terrestre. É global. Onde vamos? Ouvimos falar de crise. As nações que mais fortes deviam ser, são as mais afetadas hoje em dia. O caos está na sociedade, o caos está entre as famílias, o caos está nas finanças globalmente. Ou seja, olhamos ao redor, onde está o homem que pode nos socorrer? Esse homem que queremos pedir ajuda, está precisando mais do que nós hoje em dia. Mas graças a Deus, olha, tem muita gente que diz, ah, Deus deve ter lá muito o que fazer, ainda tem que se preocupar com a minha vida. Mas o mesmo Jesus que está na Bíblia, nas sagradas letras, escrito aqui nessas páginas, é o mesmo Jesus que continua na minha vida e quer entrar na sua também, como esteve sempre ao meu redor. Um dia clamei pelo socorro a Ele, e eu era muçulmano, eu pude ver Jesus na minha frente, e hoje Ele é presente na minha vida em tudo. Páscoa na minha vida é diário. Diariamente eu estou diante de um mar vermelho. O que é esse mar vermelho que estava impedindo o povo de Israel de passar? E que Deus teve que abrir pelo seu exclusivo poder. Olha os problemas, olha as preocupações, olha os medos, olha as ameaças, olha as doenças, olha a crise, olha tudo aquilo que nos enclausura naquele clima medônio, que a gente começa a esperar por um socorro que só pode servir lá do divino, do alto. Páscoa existe, está aí as portas, e Deus pretende cumpri-la na tua vida. Clame a Deus, com certeza esse mar vermelho da sua vida, pelo exclusivo poder de Deus, vai se abrir. O Espírito Santo é presente. O mesmo Espírito Santo que guiou Moisés para guiar aquele povo, chegou no mar vermelho, abriu o mar, e tornou aquele evento que era para ser o caos total, em festa, memorário pelas gerações até o ano 2009, onde muita gente diz que Bíblia é papel que aceita tudo. Mas se esse evento não fosse do Espírito Santo, você não estaria comemorando ele nos dias de hoje? Ou seja, o Espírito Santo da Páscoa da Bíblia é o mesmo que levanta líderes hoje. Abre igrejas para nos orientar o caminho que deve Deus guiar para que passemos o mar vermelho das nossas vidas. Está aí a Páscoa na sua vida, Jesus presente no seu coração, na sua casa. Eu quero te abençoar, clame a Jesus por ajuda, pede a Jesus para que te socorra no tempo presente, pede a Jesus que te guarde dos problemas de amanhã. Venha conosco comemorar Páscoa. Nossa igreja está aqui aberta, casa firme, essa igreja linda que Deus nos deu para comemorarmos como família, e nos tornarmos uma família. Estamos te esperando. Venha comemorar conosco. Deus está presente na sua igreja aqui, Deus está presente na tua vida, há tempo de você aclamar a Ele. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Feliz Páscoa e olha, feliz passagem desse mar vermelho com Jesus na sua vida, de hoje para sempre. Amém. Fui. Fui. Fui.